Música Ó galera, aqui é o trecho que eu falei Da os atoleirão, ó Tolerão bruto é enxergo de pedra canga, olha aí ó É aqui, ó Eu tiro um materialzinho só dos cantinhos, porque Do meio aqui não tem jeito não, do meio aqui é só Passar na lama com um pouquinho de terra, até chegar do lado de lá e pronto Aqui que era um atoleiro bruto, acabou, pedra canga É bom demais pra isso Depois da curva ali na frente, estamos chegando no chão mais duro O mangueiro é aí, que eu não sei nem pra... Por que que ela tá aí, porque não tem casa aí Tem ponta de galha grossa aqui Tem não Vou targar ela aqui saliente, ó Isso aqui é mais saliente Com jeito, né? É com jeito Só que tem hora que a gente dá uma vacilada Aí é a hora que quebra o rito Tá vendo que tá um pedregozinho, ó Abre a lâmina Tá regando o material É assim que é bem na velhinha, não dá nem pra fazer a saída d'água Desculpa, a lateral Aí daqui pra frente o chão é duro, ó O chão é mais duro Vou fechar a estrecha aqui pra trás logo A chuva que tava vindo d'ali não veio pra cá mesmo não Ela dissolveu Antes de chegar aqui Dissolveu 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 Pegando aí Pegando o calçamento de pedra aqui do atoleiro Do ex-atoleiro Só levando material pra passar por cima mesmo Só cobrindo Você vê que começou a triscar a lâmina Tá aliviadinha Assim, dica pra quem tá iniciando, né Uma ocasião dessa aqui Passou, ó Vê esse cotilho um pouquinho aqui pra nós, né galera Estamos aqui pra isso Estamos aqui pra isso A manobra aqui A manobra é aqui Tchau 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 E vamos que vamos galera Voltar pra furar a lâmina Furar a lâmina não Mas a meia lua dessa máquina aqui eu já acabei com elas Mais uma vez A original já foi pro espaço Acabou Aí eu virei elas Acabou também Aí Essa aqui é a A primeira Depois da original Essa meia lua aqui Ainda Já tá de boa Ainda não tá no ponto de virar não Eu deixei Eu troquei a meia lua Dessa máquina lá Na fazenda de um time meu Eu larguei ela lá Eu podia ter levado ela lá pra casa Pra ficar de relíquia Eu larguei ela lá Esse dia eu estive pertinho lá Semana passada Semana passada nada Essa semana Hoje é sexta Eu estive lá É Quarta-feira agora Lá Eu não estive lá na fazenda Eu estive Quarta-feira não Terça-feira Eu estive a um Uns 500 metros De chegar lá 600 Uns 600 metros É uns 600 metros Um metro E agora faltou material Pra cobrir as pedras O material tá pouco Vamos Vamos com a lâmina Triscando nas pedras aqui Mas vai dar certo Aí eu estive lá Mas também não lembrei disso não Na hora que eu for lá Vamos ver se eu lembro Vou procurar ela lá Se não tiver empregada Em alguma coisa Que eu larguei elas pra lá Se ela não tiver servida Pra alguma coisa Eu vou pegar elas Vou trazer Eu vou largar lá em casa Essas mangueiras Eu vou tirar elas aqui Pelo menos esses pedaços aqui Atira Dá uma rézinha ali Pra concluir a largura A passagem das pedras Olha galera como é que ficou As pedras ficaram escondidas Elas descontam com a passagem Com a passagem dos carros Vai virando poeira Vai ficando exposta E a cerca vem aqui A cerca aí Lá dentro foi a lateral É a cerca aí Lá dentro foi a lateral E a cerca aí Vamos lá. Pai, isso aqui dava uns poção d'água, era poço, poço, poção d'água que tô passando aqui, 100 metros aí, poço d'água aí, na cerca da outra. Aí tem uma vez que foi lançado um pouco de material e eu vi bem abaulado, sabe? Só que o baulamento vai acabando, os cantos vai enterrando e o meio vai abaixando. Aí, melhorou, ó. Aí, assim, jogou o material no lugar que precisava, aí no lugar que precisava não jogou. Aí foi criando, bem aqui criava, ó. Bem aqui criava, aí eu... Tem um dia que eu vim raspar igual eu tô raspando hoje, ó, tá liso, ó. Aí, aí, olha os pneus, ó. Olha, ó, tira um pedaço do acelerador. Aí a máquina traciona mais. E a terceira. Tracionou, ó. Não é esperar parar pra fazer isso, não, galera. Tirando o pé do acelerador igual eu tava fazendo. Não é, hein? Antes dela parar, você... Tá começando a patinar e ver que você quer que tá querendo parar. Você alivia... Aliveia, ela vai tracionar. Aí você vai acelerando de novo. Aí começou a patinar, você alivia de novo. É mais ou menos assim. Igual o FI, vocês viram aí. Bora de novo, outra passada. Olha, ela tracionou, viram? Tracionou mesmo. E tem muita chacra aqui, ó. Muito, do lado do outro. É, pisee. Até que não tá tão duro hoje o chão, porque tá meio úmido, chorreu de manhã. Olha que ficou os pneus diantei lá, ó. O ponto mais duro é daqui pra frente, ó. Mais duro mesmo. Olha aí, ó. Aqui como veram os zumbis que vêm raspar aqui, eu deito bem a lama, porque... Se não, não vai, não faz nada. Outro trecho fechado aqui, ó, galera. Agora, aqui é a cerca muito no pé, né? Aí não tem jeito. Aqui é foice. Ah, é, menino. Você entra ano e sai ano, ninguém roça, né? Ninguém roça. Vai, tá até macio, galera. Ponto duro danado desse aqui, tá macio o trecho. Não tá tão complicado pra raspar, não. Margalha aqui, ó. Margalha aqui, ó. Tá aqui a morra. Ó. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Eita, ó. Que tal, galera? Aqui a cerca é a cerca é longe, ó. E aqui foi um ponto que nós botamos um cascário. Porque aqui tinha um poço fundo. fundo, fundo. Fundo. Aí eu pedi, foi outra gestão. Na outra gestão faz tempo. Pedi pra botar um materialzinho aqui, porque tinha condição e não. Aí colocaram. Esse bolo de cabinho aí na lâmina, galera. É o seguinte, eu vou... Aqui é o asfalto, ó. Eu vou largar esse trem aqui, aí eu vou manovrar e... Depois eu dou acabamento isso aqui. Na hora que eu for embora, eu vou por aqui pelo asfalto. Sujou o asfalto todo. Vou largar esse cabinho daqui, porque aí depois vou jogar um material naquela erosão ali. Aqui é o material, ó. Só passando só de leve. O material foi colocado. Vou jogar uma quarta marcha aqui pro trem desenrolar. Hoje nós fomos liberados duas horas da tarde. Às três e trinta e oito. Sexta-feira. Eu acho que segunda-feira é feriado, eu acho. Não sei. Tenho certeza não. Ontem foi. Ontem foi tirar dentes. Ontem foi feriado de tirar dentes. Então, ontem, né? Hoje podia ser ponto facultativo pra... Pra evitar de inflamar. Que piada velha. Tirou o dentes. Hoje era ficar quieto, né? Repouso. Brincadeira, viu, galera? Não tô... Menosprezando o feriado de tirar dentes, não. Nossa Senhora, longe de mim. Só pra não perder a piada. Só uma brincadeirinha. Pra descontrair. Tô sabendo, vai. Com o cipó. A rama. Desse modelo, galera. Desse modelo, galera. Com o cipó. Éみたい. Não!